Fala família, salve salve, Johan Vlogs, né? Bom pessoal, como vocês viram aí na capa, eu tenho uma notícia péssima pra gente aqui do canal, né? Uma notícia, foi algo assim, inesperado, inesperado mesmo. No vídeo passado, vocês viram aí que o nosso cavalo Lampião deu um problema de tendinite, né? Uma inflamaçãozinha no tendão. A gente tava fazendo tratamento nele, pessoal. Inclusive, ele já tinha parado de mancar, né? Ele já tava correspondendo ao tratamento, né? A gente tava fazendo da segunda, foi da segunda até ontem, sexta-feira. E, infelizmente, pessoal, como vocês viram aí na capa do vídeo, nosso Lampião veio a óbito, né? Por conta de uma cólica, né? Uma cólica que não tinha pra onde correr, não tinha salvamento, né? Até tinha, poderia ser que tivesse salvamento, mas... Eu não tinha as condições financeiras pra custear uma cirurgia de cólica, pessoal. Uma cirurgia de cólica é um absurdo, né? É realmente pra quem tem condições, né? E também a gente tem que olhar pro lado do seguinte, tem que ver a questão do valer a pena, né? Gostava muito do meu cavalo, né? O que eu pude fazer por ele, a gente fez. E aí, infelizmente, ele não teve escapatória, né? Ele não teve escapatória. Segura aí, menino. O que a gente pôde de medicar, de dar soro, né? De passar sonda, de fazer... Eu não sei o nome do procedimento, pessoal. Quem sabe é o Nairam, né? Fez até um furinho aqui no vazio dele, né? Pra retirar os gases. Retirando o gás. Porque ele ficou muito inchado, né? Chegou num nível que não tinha pra onde correr. Era caso clínico, caso cirúrgico. Estamos na lida. Enfim, nosso Lampião deixou o canal, né? Só vai ficar... As lembranças boas dele, né? A gente curtiu, aproveitou bastante o animal. Poderia ter aproveitado muito mais. Mais diante a correria, né? Do meu dia a dia, do trabalho. É... É isso, galera. O que foi que aconteceu? Ontem, né? Sexta-feira. Essa semana eu rodei muito. Essa semana eu rodei muito pelo Sergipe, né? Como vocês sabem, hoje eu sou representante da Pratigi, empresa no segmento de nutrição animal. Então, essa semana eu passei a semana toda, galera, rodando, né? O Sergipe. E aí, ontem eu tava... Ontem eu tinha acabado de chegar em Itabaianinha. E... Recebi uma ligação de um dos criadores que tem animal lá em Bruno. Disse, rapaz, seu cavalo tá estranho. Seu cavalo tá deitado. Tá soltando muito gases, né? Inclusive, ele fez uma videochamada. Aí ele tava numa posição que, assim, pelo tempo que eu assisti o vídeo, né, pessoal? A ligação. Parecia que ele não tava incomodado, né? Mas aí, depois, o Bruno me retornou e falou, Johan, seu cavalo tá com indício de cólica. E aí, eu, de imediato, já falei com o médico veterinário, que foi o Onairan. E, de imediato, ele já foi lá. Já começou os procedimentos padrão, pessoal. Então, medicamento na veia, soro, passou a sonda, né? Então, o Onairan foi me deixando todo atualizado, né? A seguir dos casos, né? Isso foi pela manhã. Isso foi pela manhã, umas nove e pouco da manhã. E... O tempo foi passando, né? A galera tratando o bicho, tratando, tratando, tratando. Eu fazendo minhas rotas. Não tinha como voltar pra Itabaiana, né? Porque eu tava com o gerente da empresa. A gente atendendo alguns clientes. E... Quando foi a tarde... O Onairan me retornou, me ligou. Isso eu tava num cliente, pessoal. Isso eu tava num cliente. E aí, o que eu podia fazer com o cavalo, eu fiz, entendeu? E agora, o caso dele é clínico. Porque a gente suspeita de ir uma cólica por compactação, né? O alimento, ele vai compactando no intestino do animal. E quando chega a esse nível, é abrir o animal e tirar o problema com as mãos, né? Só que uma cirurgia de cólica, de cavalo, pra gente resolver, só pra o animal entrar dentro do hospital, custa em torno de seis mil reais, pessoal. Seis mil reais. O pós-operatório, né? Pós-cirurgia, é em torno de doze a quinze, dezesseis, dezoito mil reais. A depender do estado, né? A depender do que o animal precise. Então, eram coisas fora da minha realidade, né? Era algo fora da minha realidade. Então, eu tive que descartar essa possibilidade, pessoal. Infelizmente. E o que a gente pôde fazer até o último minuto de vida, a gente fez. Né? E foi nesse momento que o Onairan me passou essas informações, que eu tomei um choque, né? Eu tava em instância, né? Eu recebi a notícia que ele tava com indício de cólica em Itabaianinha. Atendi cliente, viajei, fui pra instância. E isso já à tarde foi quando eu recebi a notícia que era caso cirúrgico, que era caso clínico, né? E aí eu bati a real pra Onairan, que eu não tinha condições, não tinha como... Ele disse, não, eu entendo perfeitamente, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas o que eu pude fazer, eu fiz, pessoal. O que eu pude fazer, investir em medicamento, em médico veterinário, em tratamento, a gente fez. Quando ele me disse, caiu a ficha, né? Eu não consegui nem finalizar a ligação, porque a voz não saía. Os olhos encheu de lágrima. Os olhos encheu de lágrima, pessoal. E eu não conseguia mais responder o Onairan. E se eu tava fora da loja, do rapaz, né? Do cliente, que eu pedi licença, saí. Porque eu imaginei que era algo emergencial, que o Onairan tinha pra me dizer. E foi isso, galera. Tipo, o meu choque foi naquele momento. Parei, respirei, voltei os atendimentos com o meu cliente. Finalizei e vim pra Itabaiana. Cheguei em Itabaiana, já era entre 5 a 6 horas da noite. O cavalo realmente tava muito agitado, pessoal. O cavalo tava sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Aí a gente continuou com o tratamento com soro, com cálcio, né? Pra tentar ajudar a motilidade. Passou a sonda novamente. Tentou achar o local do vazio, né? Pra sair o gás, a gente achou. Na última tentativa possível, a gente achou. A gente esvaziou mais o cavalo. Mas era caso cirúrgico e não tinha pra onde correr, pessoal. Não tinha pra onde correr, infelizmente. E aí, pessoal, era aguardar até o último suspiro dele. Que foi o que aconteceu. Então, o Lampião morreu hoje. Às 6 horas da manhã. A gente ficou lá até o que? Umas 9, 10 horas, né? E depois o animal ficou em observação. E não tinha mais o que fazer, não, pessoal. Não tinha mais o que fazer. Infelizmente, a gente acabou perdendo o nosso cavalo Lampião. Não foi por conta da tendinite, pessoal. Não foi por conta da tendinite. A gente já tava fazendo tratamento. O cavalinho já tava bem melhor. Até perguntei a Bruno. Bruno, o cavalo parou de mancar? Parou de mancar, pessoal. Tem gente até conversando besteira, pessoal. Nesses momentos. Dizendo que você fica correndo nessas... Nessas... Nessas estradas de chão e não sei o que. Galera, não tem nada a ver. Um negócio que foi há 2, 3 meses atrás. Foi causar o problema agora. Não, pessoal. Não foi por conta disso. É assim, pessoal. Quando tem que perder, tem que perder. Infelizmente. E é assim. Quem cria tá sujeito a isso. Quem cria tá sujeito a perder. Badaró perdeu o animal. O Nairão perdeu o animal. O Bruno perdeu o animal. E agora, basicamente, eu entrei pro time. Nunca tinha passado por isso. Foi a minha primeira vez. Acredito que muita gente aí que me assiste, que cria cavalo, também já passou por isso. Já chorei hoje de manhã. Né, pessoal. Porque quando vem e passa o filme, vem os momentos bons, né? Mas eu aceitei. Entendeu? Não tinha pra onde correr. E é isso, pessoal. Bola pra frente. Eu tinha que fazer esse vídeo aí pra repassar pra vocês. Lampião era da família, do canal, né? E infelizmente a gente acabou perdendo ele. Mas é isso aí, galera. Era o recado que eu tinha pra dar pra vocês. E é isso. Depois a gente volta aí com os nossos vídeos. Né? E... E é isso aí, galera. Tamo junto. Né? Tô abatido. Tô abatido. Mas eu já aceitei. Né? Já chorei ontem, já chorei hoje. Mas... Não tem pra onde correr. Quando Deus quer, não tem quem impeça. Chegou o momento do Lampião. Ele tava bem zelado, pessoal. O pelo dele chega tava brilhando. Tava lisinho. Tava um luxo o cavalinho. Aí chegou essa questão dessa tendinite. Que me preocupou. Mas eu já fui. Já cumpri o medicamento. Já chamei o veterinário. Já iniciamos o tratamento. Ele tava melhor, pessoal. E aí... Essa semana veio mesmo pra... Pra levar ele. Essa semana veio pra me tirar o Lampião de mim. Entendeu, rapaziada? Aí veio esse problema. Já tava melhorando. Quando a gente achou que tava ficando bom o negócio. Veio uma cólica. E levou meu bicho. Mas é assim mesmo. Bola pra frente. Respirar. Agora é... Dar um foco ao potro. E é isso, rapaziada. Salve, salve. Johan Vlogs. Um abraço aí pra todo mundo. Lampião fez parte do canal. Fez história. Lampião fez parte do canal. Né? E é isso. Infelizmente... As coisas são assim. A vida é assim. Mas é isso aí, galera. Um abração aí a todo mundo. E tamo junto. E até mais. Valeu.